Boa noite, caros amigos, caros telespectadores. Estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. O programa de hoje vai dar uma atenção especial ao movimento de Cursilhos de Cristandade. Movimento que está completando 50 anos, está em um jubileu. E é um movimento que já fez parte e faz parte da vida de muitas pessoas que se empenham em uma caminhada cristã muito concreta. Nós convidamos cursilistas para nos explicarem um pouco mais como funciona este movimento. Estamos recebendo aqui a Assunção Souza, que é integrante do Grupo Executivo de Acesano. Boa noite, Assunzão. Boa noite. Seja bem-vinda ao nosso programa. Também é um prazer. Estamos recebendo também o Carlos Augusto, que faz parte do movimento de Cursilhos. Carlos, seja bem-vindo. Boa noite, Theo. Boa noite, telespectadores. Obrigado pela oportunidade. Falei no início do programa que ele fez parte e faz parte da vida de muitas pessoas, mas há pessoas que não conhecem, nunca ouviram falar do movimento de Cursilhos de Cristandade. O que é o MCC, Assunção? O MCC é um movimento de eclesial, que faz parte em nível internacional. nasceu na Espanha e este movimento foi a época que a ação católica terminou e os leigos e padres e sacerdotes e jovens sentiram a necessidade da criação de um movimento depois da parte... Do arrefecimento da questão da ação católica, né? É. Então, não é o movimento, não é uma associação espanhola, mas é um movimento de igreja. E este movimento cresceu de uma maneira muito, assim, forte, porque estava naquele momento dos anos 40, sentindo uma necessidade muito grande de movimentos no mundo. Neste tempo não tinha outros movimentos, mas o movimento de Cursilhos foi um movimento de renascimento de leigos, de padres, de sacerdotes, de bispos. Então, nasceu, foi um movimento que nasceu na Espanha, em Palma de Mallorca. Foi uma caminhada muito grande no Santiago de Compostela. E nesta caminhada, eles caminhavam para surgir dentro da Espanha, nesta época, surgir este movimento que a igreja estava precisando de leigos para trabalhar dentro deste fundamental cristão, que é o movimento. É um movimento que abrange os ambientes. Sem dúvida. Até porque naquela época o mundo estava mudando. Quando você falou nas pessoas que não conhecem, porque realmente ele é um movimento ambiental, de nós entrarmos no nosso trabalho, o movimento tem dois dias de Cursilhos, eram três. Mas devido à realidade do mundo de hoje, que dos trabalhos, as pessoas não podem fazer, passar três dias fora de casa, o movimento nacional resolveu reduzir, tanto em três dias, como em dois dias. Por exemplo, aqui em Belém, na nossa diocese de Belém, o nosso movimento faz em dois dias de Cursilhos. Por quê? Porque nós vamos ter, foi pouco apertado, mas nós estamos com o tempo de fazer. E ali nós saímos descobrindo a realidade dos documentos da igreja, estudamos os documentos da igreja. E neste estudo nosso, neste conhecimento, neste esquema, que é um esquema que tem um conhecimento muito doutrinário, que é muito ligado às coisas da igreja, nós saímos com ele bem, como se diz assim, conscientizado da nossa realidade de cristão. Certo. Então, como você disse, muitos não conhecem, mas ele realmente aqui em Belém, antes que nasceu a Focolar e depois logo veio o movimento de Cursilhos, foram dois movimentos fortíssimos na diocese de Belém. E na verdade, naquela década de 40, o mundo estava necessitando de respostas mais concretas para a modernidade, a igreja também se modernizava, vivia a questão do entreguerras, a Segunda Guerra Mundial. Como responder, né, Carlos? Ele vem com uma resposta. É, vem com uma resposta. Então, primeiro, foi o primeiro movimento no mundo a dar uma atenção especial aos jovens. Então, o próprio bispo de Palmas Maior, Caudon Juan Hervais, era um bispo jovem e tinha um clero jovem, e os jovens que antes eram atendidos pela ação católica ficaram soltos e, a partir dessa motivação, dessa caminhada que conseguiu reunir 80 mil jovens da Espanha toda, depois ficaram os Cursilhos, né? Os Cursilhos, eles eram a preparação para essa caminhada. Depois da caminhada, eles decidiram que ia manter essa atividade dos Cursilhos, né? Até que em 62 chegou aqui no Brasil, e em 64 chegou aqui em Belém. Ele nasceu em 1949, na Espanha. É, com essa, o Cursilho como nós conhecemos, né? É. Ele é uma movimentação, assim, do início, do fim da Guerra Civil Espanhola. Ola. Teve um intervalo com a Segunda Guerra Mundial, né? Quer dizer, a partir de 46 há essa retomada. A caminhada aconteceu em 1948 e, em 49, acontece, mesmo lá em Palmas de Mallorca, o primeiro Cursilho, como nós vivemos até hoje. Mas a lógica sempre foi esta de o cristão dar uma resposta ao mundo moderno. Ao mundo moderno. O Conselho Vaticano II, em 63, vai chamar de protagonismo dos leigos. É protagonismo dos leigos, é verdade. Pois é, em 49, o movimento de Cursilho já falava que o leigo tem que ser protagonista. Então, na verdade, já foi até uma antecipação do que João XXIII e Paulo VI, depois, vão reafirmar nos documentos. Conselho Vaticano. Hoje, em 2007, você fala do discípulo e missionário, no documento de Aparecida, você fala muito do discípulo e missionário. Em 1949, as palavras do bispo, do Dom Juan Hervais, no encerramento do primeiro Cursilho, lá em Palmas de Mallorca, ele dizia que o leigo tinha que assumir, ele tinha que assumir, porque era também papel dele, ele falava assim, além da evangelização, a transformação dos ambientes no ambiente cristão. Porque esta é a finalidade do movimento, a transformação dos ambientes. Esta é a nossa missão. Quer dizer, na verdade, é um testemunho, uma pessoa que trabalha na escola, trabalha na empresa, trabalha... Ah, onde você trabalha... ...vivendo o cristianismo, ele testemunha, é isto? É, por exemplo, você sai de um Cursilho, você sai de um Cursilho, e o que é que você vai fazer? Houve uma transformação dentro de você, realmente foi um encontro da graça de Deus. E esta transformação, nós vamos procurar servir nos ambientes em que nós participamos. Primeiro, a família. Segundo, no nosso trabalho. E aí nós vamos procurar fazer um trabalho de ambiente, porque esta é a finalidade do movimento de Cursilho. Transformação de ambientes. Seja qual for, seja na saúde, seja na educação, seja na família, e assim é a nossa missão. Agora, você falou que eram três dias quando começaram os concílios aqui no Brasil, e agora houve necessidade da diminuição desses concílios. O que se faz nesses dois dias? Nesses dois dias tem as mensagens. Nós entramos, vamos dizer, era quando surgiu o movimento, na Espanha, o movimento eram três dias de Cursilho. que entrávamos quinta-noite, sexta, sábado e domingo à noite saímos. Agora, devido a realidade do mundo de hoje, devido a dificuldade de trabalhos, as pessoas a gente quando convida, mas eu não posso ir. Por quê? Porque se eu for deixar três dias meu emprego, capaz de eu voltar, não tem mais meu emprego. Então, a realidade do Nacional, que é o Grupo Executivo Nacional, porque nós temos o Grupo Executivo Nacional, o Grupo Executivo Regional, que ele e a Norma fazem parte, e o Grupo Executivo Diocesano, que é da Diocese, daqui de Belém. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que quando estes grupos que resolveram a fazer esta mudança, não é que seja transformado, eram três e ficou e dois, não. Continua três e dois. Cada diocese, cada movimento da diocese, vê a sua realidade. Sua realidade. Então, se aqui nós achamos que dois dias era muito melhor nós já encontrarmos candidatos, nós estamos fazendo os cursílios de dois dias. Agora, Carlos, dois dias, ela colocou, é uma etapa? Como é que funciona, assim, para a gente poder entender? Pois é, o movimento de cursílio, ele vive para evangelizar os ambientes e para realizar esse retiro, que é o cursílio. Então, você vai, é proposto um retiro de um final de semana, eu ainda fiz de três dias, eu entrei na quinta-feira à noite e saí no domingo à noite. Então, você vai ouvir mensagens sobre, desde o fundamental cristão, até a vivência da comunidade e a proposta de assumir essa missão de evangelizar os ambientes. Então, você faz uma vez, você só faz uma vez o cursílio. Então, você só faz uma vez, você faz várias etapas. Não, não é como o encontro de casais, que tem primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Ou então, os exercícios espirituais de Santa Inácio de Loyola, que são quatro etapas também. Não, o cursílio você faz uma vez. A partir que você fez o cursílio, então, você passa a ser membro do movimento de cursílio. Aí, você é convidado já no outro, no próximo cursílio, a trabalhar, ou trabalhar na cozinha, na equipe de cozinha. Ou então, ser um mensageiro e convidar e levar outras pessoas para fazer o cursílio. Isso me causou uma dúvida. Alguém não pode perguntar assim, poxa, mas três dias ou dois dias não é muito pouco para alguém se converter, entre aspas, assim? Pois, exato. É. É assim, o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? É isso mesmo. Por exemplo, eu, para mim, em três dias eu me apaixonei pelo movimento. Então, eu já tinha um engajamento de igreja, já tinha até, inclusive, vivido uma experiência de seminário, né? No seminário da Arquidiocese de Belém. E fui fazer o cursílio e me senti muito tocado com tudo que eu ouvi, com a experiência que eu vivi. E fiquei no movimento e fui me enganjando cada vez mais no movimento de cursílio. E, quer dizer, então, para muitos, nós éramos 55 homens, dos mais diversos lugares da Arquidiocese de Belém. Alguns tinham alguma experiência, outros não tinham experiência nenhuma de igreja. Para muitos foi uma primeira catequese. Para outros foi um reforço, foi um retorno. Quer dizer, então, o movimento que o Espírito Santo faz em cada um é para essa experiência de dois ou três dias. Mas a pessoa que depois que continua, ela é convidada para fundar a festa, é o que eu quero dizer. Não é em três dias que você vai pegar um... Olha, eu fiz... Você fez quando o cursílio? Eu fiz o cursílio há 48 anos atrás. Então, pegou três dias, né? Eu sou a primeira pessoa do cursílio feminino aqui em Belém. Perdão, não entendi. Porque há um masculino e um feminino? Ele começou na Espanha, primeiro era só para homens. Aí fazia para jovens e adultos. O quê? Depois, as mulheres desses homens, as mães, as irmãs também, queriam viver essa experiência. Aí passou a se fazer feminino e masculino, jovem e adulto. Certo. E hoje? Hoje, dependendo da realidade de cada Arquidiocese, faz masculino adulto, feminino adulto, masculino jovem e feminino jovem. Não faz misto, né? Por exemplo, agora aqui na Arquidiocese de Belém, nós já realizamos um misto adulto e três mistos jovens. Tem ajudado, por quê? É mais fácil para formar equipe, mais fácil para questão de recurso e ocupa menos tempo, menos espaço nas casas de retiro. Porque também hoje a igreja, ela vive uma nova primavera, com os novos movimentos, com as novas comunidades. Então, existe muita atividade. Existe muita atividade. Quando o movimento de cursos chegou no Brasil, por muito tempo, até a década de 70, mais ou menos, era só o movimento de cursos. Depois já começaram outros movimentos. Tem, por exemplo, Mariápolis, que realiza duas vezes no ano. Tem, e fora outro jeito, depois a própria renovação carismática. O caminho neocatecumenal, que também são várias etapas, né? É toda uma caminhada. Mas o cursilho, ele procura sempre se adequar a essa realidade. Então, Belém, nós estamos vendo aí, é uma grande cidade, é uma grande metrópole, onde as pessoas dizem assim, mas eu trabalho, eu estudo, eu faço faculdade, eu trabalho até o sábado. Então, tem atendido a nossa necessidade mesmo. O cursilho, começando na sexta-feira à noite, terminando no domingo à noite e sendo misto. Porque até aí, às vezes, pode ser assim, o pai e a mãe vão logo, participam, depois nos jovens vão os filhos. Ah, quer dizer, a família leva os outros integrantes da família. Sim, porque as pessoas encontram um movimento de uma maneira assim, ele deixa na gente um fervor muito grande. Então, depois desse fervor que a gente fica, a gente sente a necessidade da família, como se diz, participar desta doçura do movimento, deste conhecimento doutrinário. E aí começa a caminhada da família. Então, é claro que o pai e a mãe chegam entusiasmados de um cursilho. Aí aquilo vai aos filhos, contamina a família e eles têm a vontade que os filhos também vá para ver uma família. Porque a gente sabe que hoje em dia, no mundo de hoje, a presença de Deus na família é a coisa mais maravilhosa que tem para salvar a família. Porque é uma das dificuldades de hoje. Hoje em dia a gente vê as dificuldades que os casais tomam. Então, se a gente leva os filhos, qual é a felicidade de um pai, quando vê no encerramento de um cursilho, um filho dá seu testemunho de vida? O que foi feito para ele naquele cursilho? O que Deus fez naquela transformação no coração? Na vida daquela pessoa. Poxa, então o pai e a mãe saem dali, felicíssimo. Porque realmente a igreja, como se diz assim, a dificuldade que a igreja hoje vê, os problemas que estão existindo no nosso mundo, é muito triste com os jovens. É verdade. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco, sobre a questão de como é que a família pode ajudar na formação dos cursilistas. A gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho, não sai daí. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje dando atenção ao movimento de cursílios de cristandade, que está completando 50 anos. Estamos recebendo aqui a Assunção Souza e o Carlos Augusto, que são integrantes do MCC Assim Conheciva. É isso mesmo. No bloco anterior, vocês estavam falando sobre a família. Queria que vocês continuassem falando como é que isso transforma o concílio, o cursílio, não sei por que eu estou falando concílio, acho que você falou do concílio Vaticano, mas o cursílio transforma a pessoa e a família, Carlos. Certo. Você, quando participa dessa experiência, você se sente conclamado a anunciar. E hoje, o local mais difícil de se anunciar o evangelho é na família. E nós percebemos que a partir do momento que toda a família participa, toda a família está envolvida, não só no movimento de cursílio, mas ela se envolve com essa vida de igreja, fica mais fácil evangelizar os outros ambientes, porque você dá um real testemunho, você realmente testemunha de que você vive, assim, podendo perguntar, a vida fica melhor? Não sei se melhor é a melhor palavra, mas que fica diferente e enfrentar e resolver os problemas também fica mais fácil. Você encarar as dificuldades de hoje e nós temos, no movimento de cursílio, nós temos um exemplo de muitas famílias. Muitas famílias que, assim, os pais, os filhos, os filhos levam as namoradas, as esposas. Então, gente que se conhece no cursílio e se casa. Nós temos muitos padres na arquidiocese que fizeram o cursílio quando jovem ou já no seminário e foi um reforço para a sua vocação. Então, essa experiência de cursílio, assim, por exemplo, você está aí com o livro, o livro que é o Cursílio por Dentro, né? Ele fala dos esquemas da mensagem, conta um pouco da história e também traz um pouco da teologia, a gente pode dizer assim, do movimento. Então, a teologia do movimento, ela diz assim, tem que ser querigmático vivencial, ao mesmo tempo que ele é de anúncio, de anúncio, é de um primeiro anúncio, mas também ele é você, quando você vai dar a mensagem, você dá o seu testemunho. Quer dizer, não é só você vai chegar lá e vai falar daquela mensagem, como nós temos vários, tem Jesus, tem sobre Maria, tem sobre a igreja, você não vai falar de uma forma professoral, você não vai lá dar aula de doutrina, não. Você vai falar da sua experiência de igreja, você vai dizer o que é a igreja, você vai dizer quem é Jesus, mas, principalmente, qual é a sua experiência com a igreja, qual é a sua experiência com Jesus? Eu poderia dizer, não sei se seria exagero a gente dizer, que a experiência do cursílio é uma grande experiência de conversão. Eu posso falar assim? Pode, pode. Porque é uma forma como vocês falam, mas é uma conversão verdadeira, aquela que faz cair por terra como São Paulo. Agora, é tal coisa, o cursílio é o início da conversão, porque a conversão nossa é diária. Até o dia da nossa morte, né? Então, mas é o início de conversão, então a gente converteu-se um pouco e nesta conversão a gente vai caminhando e cada dia mais, porque a nossa busca é de conversão, é o que o movimento pede. Eu queria aqui mostrar o livro Movimento Cursílio de Cristandade no Brasil, isso é que você acompanha de casa este livro, que só recebe quem faz o cursílio, é? Não, é, esse livro, esse livro é de mensagens. É, quando você ingressa no cursílio, você adquire para estudar os esquemas das mensagens, para você... Que é um roteiro aqui dentro, né? É um roteiro, aí dentro tem um roteiro. Que serve para o momento do cursílio e serve durante a vida, porque todo dia você tem uma mensagem para ler. Aí, desde um convite de você... o cursílio ele começa a fazer num convite para você olhar para você mesmo, que também é o mais difícil. Até na Bíblia Jesus fala, né? Mais fácil ver o cisco no olho do nosso irmão do que a trave que tem no nosso olho. É o primeiro convite que você... a primeira coisa que você faz, um olhar sobre si mesmo. Então, quer dizer, desde esse olhar sobre si mesmo até a última mensagem, que é a mensagem de esperança. Ou seja, a esperança no que Jesus prometeu para nós antes de voltar para a casa, antes de voltar para a direita do Pai. Então, quer dizer, você... ele é um estudo para a vida. Um movimento de cursílio, ele é um estudo para a vida. Nós temos a Escola Vivencial de Fé, é uma reunião que nós fazemos toda terça-feira, aqui na nossa sede, lá na 14 de março, no secretariado. Então, você estuda em conjunto. Mas a proposta é que você, na sua família, no seu ambiente... Então, hoje nós temos núcleo na UFPA, nós temos vários núcleos, né? Temos um núcleo que ele começou com uma família, lá no bairro do Telégrafo, e ele, a gente pode dizer, que virou um movimento, que é o AIC, o auxílio ao irmão carente. Então, eles mantinham uma creche, eles construíram casas lá para pessoas que não tinham onde morar, ou que moravam em uma condição sub-humana. Quer dizer, a partir dessa experiência do cursílio, que o pai foi fazer, depois levou a esposa, depois levou todos os filhos... Disseminou, né? Disseminou, por exemplo, eu fiz cursílios com os netos desse senhor, do seu Anésio. Ah, claro. Quer dizer, então, você vê que, a partir da mudança da realidade dele, da experiência dele, ele estendeu para toda a família, e depois levou para o bairro. Eles levaram muito a gente do Telégrafo para fazer cursílio. Agora, você falou da primavera que a igreja está vivendo, de novos movimentos. Uma pessoa, por exemplo, que está nos assistindo, ela faz parte de qualquer outro movimento, ela pode fazer o cursílio? Pode, pode. É convidado. Não discrimina ninguém. Não discrimina ninguém. É uma experiência para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo, inclusive, até para reforço. Este livro é um livro de esquemas, de mensagens. De caminhada que a pessoa tem. Não, para você se preparar para ir para dar uma palestra, uma mensagem no curso. Isso aí, ele tem como se fosse um esqueleto. Agora, nós enchemos este esqueleto com a nossa vida. Com os nossos testemunhos de vida. Então, é por isso que ele se enriquece. Eu não vou dar só a teoria, mas eu tenho que dar a minha vida. E o movimento aqui tem uma sede em Belém? Tem, em Belém, ele chegou em 1962. Primeiro, ele funcionava lá na Igreja do Perpétuo Socorro, porque os primeiros assessores eclesiásticos eram os redentoristas. Redentoristas, foi. Depois, os padres jesuítas assumiram. Então, funcionou por algum tempo lá na Capela de Lourdes. Na dependência da Capela de Lourdes. Então, a Assunção era a vice-coordenadora, né? A Assunção do GED. É. E o Antônio Lobato, o João Lobato, o João Lobato era o coordenador. E eles adquiriram essa sede. Fizeram um trabalho de promoção. Adquiriram lá na 14 de março, entre Domingos Marreiro e Boa Aventura. Então, lá está sempre à disposição, a casa está sempre aberta, porque nós fazemos um trabalho que a gente chama de pré-cursílio. É justamente onde o convidado, aquela pessoa vai para conhecer um pouco, conhecer a casa, conhecer as atividades que nós fazemos. Mas lá não tem uma comunidade de vida, propriamente. Não, não. O cursílio não tem essa perspectiva. Não tem essa perspectiva, porque o carisma é a evangelização de todos os ambientes, aonde você vive. Quer dizer, você não precisa se retirar do seu ambiente para ir viver aquela filosofia, né? Para ir viver aquele carisma do fundador. Não. Nós vamos, vivemos a experiência, fazemos aquela experiência do final de semana, dos três dias, dos dois dias, e voltamos para a nossa realidade. Se transforma, né? Se transforma, se sente diferente. Eu vou fazer este curso. Vocês estão falando aqui que é uma transformação. Eu preciso me converter. Nós vamos ter no início do ano que vem, pois é, para o ano que vem já tem marcado para o início do ano. Eu vou fazer, porque vocês me converteem. Principalmente o seu trabalho aqui nesta sede. Na fundação. Neste ambiente de comunicação, que é um ambiente muito bom. Agora, se a Asunção, você fez o cursílio quando mesmo? Eu fiz em 1962. 1962. Fiz o primeiro cursílio de Belém, de Belém, feminino. Tá. E teve antes o de homem. Primeiro sempre, antigamente, antigamente, nos antigos. No tempo do barata. Era o seguinte, nos antigos, começava assim, o homem fazia, o marido fazia primeiro, e depois a esposa fazia. Então, eu fui, que ainda estou atuando no movimento, sou ainda a primeira cursilista daquela época. O que eu queria perguntar é o seguinte, qual é a diferença de ser um cursilista daquela época, de ser um cristão daquela época e um cristão hoje? Porque o mundo mudou em 40 anos, para nossas tecnologias há muita diferença. O que você colocaria como diferença para ser um cristão hoje? Olha, eu acho o seguinte, o cursílio continua o mesmo. É a mesma, é a mesma, como é que se diz? Não, eu quero dizer... Continua com o mesmo carisma. O mesmo carisma. O mesmo carisma. O mesmo esquema. Continua com os mesmos esquemas. Só que nós sempre estamos nos atualizando. Porque nós temos uma excelente equipe no nacional, eu vou citar o nome do nosso antigo diretor, que se chama Padre José Beraldo. É um homem estudiosíssimo, que isso tudo vem da cabeça do Padre Beraldo. Então, o Padre Beraldo é muito preocupante, é uma pessoa de muito estudo, de muito conhecimento, muito mesmo. Então, o movimento está sempre se atualizando com a igreja. Então, quer dizer, o movimento, ele não fica parado. A igreja caminha documento, por exemplo, passamos este ano todo assim, estudando o documento da... Do Catecismo. Do Catecismo e o Documento de Aparecida. Por exemplo, esse livro, esse livro, o Conselho por Dentro, já tem uma edição depois dessa. A edição que vem depois dessa aí, vem com, nas notas, os números do documento de Aparecida que você pode consultar para preparar a sua mensagem. A diferença do cristão, do cristão da década de 60, quando o movimento chega aqui para o de hoje, é que tudo acontece online. Tudo acontece online. Então, o movimento de cursílio, ele tem procurado também estar dentro da tecnologia, mantém uma página na internet, tem blog. O blog, geralmente somos nós jovens que escrevemos artigos, ou então fazemos um vídeo para postar no blog. Temos uma arte. Então, ele tem procurado ir atender de uma forma que contemple, que contemple hoje, como se diz assim, os novos areópagos. Então, o cursílio vai à praça, o cursílio vai ao shopping, o cursílio, ele tem procurado estar presente onde, hoje, esses novos ambientes que têm que ser evangelizados. Hoje, a gente tem que evangelizar no Twitter, temos que evangelizar no Facebook, no Orkut, nós temos que evangelizar nas mídias sociais, não é verdade? E é um desafio muito grande para o ministro de hoje, porque nem se pensava isso no tempo do Barata. Não, 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 ele gostou do Barata, se lembrou do Barata. Pois é, porque assim, no tempo do Barata, quando o movimento chegou aqui, ele tinha que evangelizar o quê? Os salões da Assembleia Paraense, os salões da Assembleia Legislativa, o Bar do Parque, quem fazia cursílio, quem era o governador, muitos governadores vieram cursílio, Muitos governadores. Muitos desembargadores, porque pessoas de ambiente decisório que depois mandavam, convidavam os seus subordinados também a fazer o cursílio. O movimento do cursílio, no início, no início, eles pensavam assim, hoje, ele diz assim, o movimento do cursílio é um movimento de elite, realmente, porque foi um movimento novo que surgiu na igreja, então estas pessoas, estes governadores e tudo, foram pessoas da elite que eles gostariam de fazer. Estes da faculdade de... Da UFPA, da UFPA, todos os reitores do Barata fizeram. Todos. Para ser barretto. Então, eu vou lhe dizer uma coisa assim, ele mexeu muito, ele deu uma mexida, muito grande. Mas, ao mesmo tempo, ele atendeu, então, desde a primeira conferência episcopal latino-americana, ele também passou a atender a esse chamado da igreja latino-americana pela opção pelos pobres, né? Então, a gente vai ver que em Puebla, Santo Domingo, você fala muito na opção pelos pobres, e a parecida acrescenta, né? A opção pelos pobres e pelos jovens. E o movimento de cursílio também tem essa preocupação da evangelização com os jovens. Este site que eu tenho aqui, www.cursilho.org.br, ele é o nacional? É o nacional, ele é mantido pelo Grupo Executivo Nacional e tem todas as informações. www.cursilho.org.br Aí você tem todas as informações necessárias que você queira saber, pelo menos as principais. Tem, então, aí no site tem o link para o blog e tem o link, por exemplo, para o site do organismo mundial, que hoje é na Austrália, o site do organismo latino-americano, que hoje funciona na Argentina, o site para os outros organismos, porque tem o organismo norte-americano, tem o organismo da Europa, da Ásia, o movimento de cursílio está presente no mundo todo. Muito bem. A gente vai para o nosso apoio cultural e volta daqui a pouquinho com mais uma outra convidada, a Norma, que vai entrar aqui no estúdio para falar sobre o jubileu. Mas nós vamos esperar, eu vou esperar, com todo o meu coração, vou esperar que no próximo ano que inicia-se, eu venho trazer aqui uma ficha de cursílio para ele preencher. Pronto, a sua madrinha de cursílio vai ser a solução. Claro, eu preciso me converter, então. Tem que dar com o nosso programa. Mas eu trago aqui, eu vou trazer aqui, você preenche. Sim, senhora, olha só, o vivo me comprometendo. Então, está diante de todos os telespectadores da Arquidiocese de Belém, o Theo já está convidado para fazer o cursílio. O Dom Alberto, ele trabalhou muito em Palmas. Ele foi muito direto. Ele também, lá em Belo Horizonte. Porque ele trabalhava com o cursílio, Canção Nova, mas ele se doou muito também ao cursílio. Muito bem. Se tiver para o nosso apoio cultural, volta daqui a pouquinho, na Sáda ETV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, dando prioridade ao movimento de cursílios de cristandade. Estamos recebendo aqui no estúdio a Norma Oliveira, que é coordenadora do Grupo Executivo Regional 2, Pará e Amapá, junto com o Carlos Augusto, que continua conversando conosco. Norma, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite a você. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo também. Nós agradecemos o espaço. Certo. E o jubileu? Você que é responsável do jubileu, o que vai acontecer, quando é, as informações do jubileu. O movimento vai completar 50 anos em 2012. Mas para isso, nós teríamos que não só celebrar e fazer uma grande festa, como vamos fazer em dezembro de 2012, que vai ser no Espírito Santo, em Vitória, será um grande congresso. Para isso, nós ficamos preocupados, vamos nos preparar para esta grande festa. Após, a igreja tem consciência que os movimentos são, digamos assim, um excelente instrumento de formação cristã. O documento de Aparecida também enfatizou muito bem isso. Mas também chamou a atenção para que os movimentos também renovassem seu carisma. Porque, você imagine, tem 60 anos no mundo, o Cucílio, e 50 anos de Brasil. Claro que, 50 anos é diferente de hoje. E acontece um certo cansaço e uma certa fraqueza. Então, o próprio documento de Aparecida nos chamou para nós revermos os nossos carismas originais. E assim, o movimento fez. Atualizou todos os seus documentos e lançou o projeto de relançamento do movimento. Qual é o objetivo disso? Nós enfatizarmos sempre o nosso carisma original. Não perdemos as nossas forças. Assumir mesmo a evangelização dos ambientes. O projeto foi aprovado em 2008. E assim, desde o momento, estamos trabalhando nesse relançamento. Também trabalhamos, foi também revisto nos nossos documentos. Trabalhamos com o método da igreja. Veja o lugar e agir. O movimento, em 2009, fez uma pesquisa nacional para ver como estavam caminhando as nossas realidades em 2009. Foi o nosso ver. Em 2010, nós trabalhamos com o julgar o que podemos fazer para melhorar. E agora, em 2011, estamos trabalhando no nosso agir. Que ações devemos fazer? Onde devemos trabalhar mais para que o nosso carisma realmente atinja aquele objetivo que a igreja necessita neste momento? E que eventos ocorrerão neste jubileu? Vocês terão missas, vocês terão encontros especiais? Já fui convidado para um? Já foi. Vamos ver se dá certo. Nós já começamos, digamos assim, na comemoração do jubileu, a partir agora de novembro, com a nossa Assembleia Nacional, que aconteceu em Campo Grande. Foi agora 12, 13, 14 e 15 de novembro. Lá, nós já iniciamos a abertura do ano jubilar. Com uma grande missa, o nosso congresso no dia em Minos. E o que se pretende fazer com isso? Lá iniciou, iniciou-se as comemorações, mas em todos os grupos executivos de os exames do Brasil inteiro, deverão também fazer, dar início, dar o pontapé inicial para essas comemorações. Por exemplo, Belém já começou, fizemos uma missa. Dia 22. Dia 22, com a presença de Dom Roberto na Catedral. Já demos início ao pontapé inicial. Aí vamos promover um jantar no dia 2 de dezembro, no Salão de Festa da Capela de Lourdes. Então esse jantar também é comemorativo dos 50 anos. E o Grupo Executivo Nacional, ele vai enviar para todas as dioceses a programação anual, por exemplo. Vai ter um dia que todos os cursistas do Brasil todo nesse dia, naquela hora, vão estar rezando pelo movimento. Ah, que legal. Então, por exemplo, os cursílios, a temática dos cursílios vai ser o jubileu, o movimento que se relança. E no último final de semana de novembro, lá na Praia Formosa, no Hotel do Sesc, na Praia Formosa, vai ter o primeiro congresso nacional do movimento de cursílio, que encerra, ele encerra as festividades dos 50 anos e é um congresso, então, onde vai ser convidado, vem, por exemplo, um representante do Vaticano, vai ser convidado um grande conferencista, quer dizer, vão ser quatro dias para se festejar, mas também sempre com esse foco de estudo e formação. Quantos cursilistas já fizeram aqui em Belém? Você tem números assim? Quando o Dom Alberto assumiu aqui, nós precisávamos ir falar um pouquinho, cada movimento falou, a associação, falar um pouquinho da história do seu movimento. E quando nós fomos falar, eu fiz uma pesquisa assim, muito rapidamente, aí naquela época, assim, dando uma média de 40, 50, cursilista por cursílio, dava mais de 12 mil cursilistas que já passaram, que já fizeram cursílio, que já passaram pelo movimento. Entendeu? Então, isso é muito gratificante para nós. Ele falou também dessa programação toda, mas também durante esse tempo todo, desde 2008, que nós estamos trabalhando para essas comemorações, tivemos também um concurso de música, fizemos também a nível nacional, que eu trouxe até o CD, que depois vocês podem ouvir, e também foi também feita uma oração, né? Também para ser rezada neste momento do jubileu, aqui é o documento do relançamento também, toda a história do projeto. Esse projeto foi muito importante porque nós sentimos realmente a necessidade de mudanças. Não era preciso, não teria surtido efeito ficar só no papel, era preciso que nós dessemos vida para esse projeto. E graças a Deus, o Brasil todo incorporou a isso, e nós estamos chegando aos 50 anos, o ano que vem, se Deus quiser, que será uma bonita comemoração. Sempre levando em consideração a nossa responsabilidade, que é, e o nosso carisma também, que é evangelização dos ambientes. Agora, Norma, quem está nos assistindo e que não conhece o movimento, ou não tem na sua paróquia, a gente tem uma abrangência muito grande, algum padre esteja nos assistindo e diga, poxa, eu queria que tivesse o MCC na minha paróquia, é possível isso? O que essa pessoa faz para colocar o movimento na sua diocese, se funciona desta forma, como é que você se organiza nesse sentido? Com relação à diocese, por exemplo, se o bispo quiser que aconteça o cursilho lá, o contato aqui no regional é a Norma. A Norma é o contato no regional, ela é essa ponte entre o Grupo Executivo Nacional e a CNBB Regional Norte 2. Quer dizer, tem que ser o bispo que solicita para a sua diocese. Se for para a sua diocese, porque ele que autoriza. Nós estamos, também nós estamos, não é Norma, subordinados à autoridade eclesiástica local. Apesar dele ser existido no mundo todo, mas nós estamos subordinados à autoridade eclesiástica local. Se for uma paróquia daqui da diocese, daqui da arquidiocese de Belém, é fazer contato conosco, no secretariado lá na 14 de março, para quando nós tivermos o cursilho, ele enviar os paroquianos, e depois os paroquianos formarem o núcleo lá na paróquia. Agora, vocês realizam o cursilho em algum lugar específico, ou vocês vão mudando de paróquia em paróquia, ou não tem paróquia específica? Não, assim, no início acontecia nas instalações do Colégio Nazaré, depois, no tempo de Dom Alberto Gaudencio Ramos, ele cedeu o Tabor, a Casa de Retiro Tabor, até a década de 80 acontecia lá na Casa de Retiro Tabor, depois passou a acontecer no Dom Lustosa lá em Benevide, a Casa de Retiro Dom Lustosa. Então, nós fazemos lá, então as pessoas, a gente marca um ponto de encontro, de saída, teve um tempo que saía, por exemplo, quando eu fiz, saía da frente da Basílica, era uma festa, né, o pessoal ia para lá, se despedir da gente, até a gente entrar no ônibus, e nós partíamos para o Dom Lustosa. Agora, sai da frente da nossa casa, mas as famílias continuam indo, vão lá, deixam as pessoas, depois todo mundo embarca no ônibus e nós vamos lá para o Dom Lustosa. E no domingo as pessoas vão receber os cursilistas lá no fim do cursinho, lá no Dom Lustosa, lá em Benevide. Ainda continua esta metodologia. É, continua acontecendo essa metodologia. E há muita mudança na vida das pessoas, né? É, muito bom. Acho que é esse que é o objetivo, né? As pessoas, assim, quando eu cheguei em casa, aí começaram a perguntar, mas o que foi que aconteceu? E a gente não pode contar, né? A gente não pode contar. Bom, eu estou doido para perguntar, porque aqui seria super interessante a gente, primeira mão, dizer o que acontece, o segredo, a caixa preta, não dá, a gente não dá, é assim que fazer a experiência. É uma conversão pessoal. É, só participando para saber. Quem passa por essa experiência que nós passamos, com certeza não será mais o mesmo. As pessoas sempre dizem assim, uma norma antes do cursílio, digamos assim, eu falando por mim, e uma norma depois do cursílio. Olha, mas vocês vendem tão bem que a gente quer fazer isso. Ah, mas a gente vai ficar muito feliz. Eu que quero me converter. Você já tem, se a gente fazer um curso exclusivamente para os funcionários da fundação, podemos. Opa, cadê o diretor? Podemos fazer. Olha, vamos lá. Então, o convidado é o diretor, os câmeras. Podemos fazer. Todo mundo aqui convidado, né? Dom Alberto libera todo mundo. Dom Alberto libera todo mundo para fazer o cursílio. Então, vamos pedir. Aliás, falando em Dom Alberto, a gente agradece muito a atenção, muito a especial que ele dá, sempre deu para o cursílio. Sabe? Muito atencioso conosco, sempre que pode, comparece aos nossos eventos. Isso é muito importante a gente ter o apoio do Crero. É muito importante. Existe algum assessor eclesiástico agora com vocês? Atualmente, atualmente é o padre José de Anchieta Lima Costa, que é o reitor da Capela de Lourdes. Ele também está sendo transferido, né? Nós já sabemos, já recebemos notícia que ele vai ser transferido. Então, o Dom Alberto está vendo um outro padre, daqui do Clero, daqui do Clero de Belém. Porque é importante, é de suma importância, esse acompanhamento sempre do padre, aquela pessoa que nós consultamos e que trabalha a espiritualidade com a gente. A espiritualidade do movimento é a espiritualidade paulina. Então, o Papa Paulo VI, foi o Papa Paulo VI, na primeira Utreia Mundial, porque assim, como o movimento tem essa origem na Espanha, nós herdamos muitos vocabulários espanhóis. Essa palavra Utreia em espanhol é avante. Avante, é isso. Avante. Então, Utreia é um momento onde todos os cursistas se reúnem para festejar. Então, de vez em quando, ela é feita no mundo todo. Então, a primeira que foi realizada, foi realizada depois do Conselho Vaticano II, lá em Roma, presidida pelo próprio Papa Paulo VI. Então, ele nos deu como padroeiro São Paulo. Exatamente como você falou, né? Porque o exemplo da queda de São Paulo, que caiu e se converteu de perseguidor, passou a ser perseguido. É mais ou menos o que acontece conosco. Nós já fizemos o convite, mas não queremos assustar também, né? Então, você passa, alguns passam de perseguidores do cristianismo, passam a servidores do cristianismo. E muitas vezes você, por essa opção de evangelizador, você também passa por algumas dificuldades, algumas perseguições. Mas, a exemplo de São Paulo, a gente também diz, né? Que, para nós, o que importa mesmo é evangelizar e o que nós queremos é isso, né? É fomentar e fazer todo o ambiente se tornar um ambiente evangélico. Você tem algum telefone, norma, que as pessoas possam entrar em contato com você? Ou que você é referência? Diga, por favor. Temos, sim. Nós temos do nosso secretariado, que é na 14 de março, que ele falou 1115, que é o 3223-1784. Repita, 3223-1784. E eu também posso dar o meu telefone, não tem problema nenhum. Meu celular é 9995-8033. Repita. 9995-8033. 91 que é o código aqui. 91 código. De Belém. Eu também gostaria de dizer que nós temos a regional Abranjo e Macapá, Capanema, Bragança, Santarém, Monte Alegre e, digamos assim, Capanema é responsável também pelos setores de Primavera, Guarapé-Açu, Coatipuru, Peixe-boi, Salinas. Nós temos setores de gênero. E todos esses lugares, há cursilistas. Há cursilistas e se realiza cursilho. E se realiza cursilhos. Não é só no Dom Lustosa. Não. Não, não, não. Não é na região metropolitana. Na região metropolitana de Belém. Ah, tá. No interior, por exemplo, lá em Capanema se realiza, lá na casa de retiro dos padres franciscanos, lá os capuchinhos. Em Salinas foi realizado, a Norma esteve lá, foi na paróquia, né? Na paróquia de Salinas, nas instalações da paróquia, se realizou o cursilho. E, geralmente, assim, de Guarapé-Açu, dessas outras cidades, Peixe-boi, Primavera, eles vão para Capanema realizar. Por exemplo, em Santarém, eles têm a casa de retiro em Maúche. Santarém realiza em Macapá. Com Monte Alegre também, Santarém e Monte Alegre. Mas essa coisa de apadrinhar, isso também que eu queria fazer essa pergunta, de apadrinhar, por exemplo, vamos imaginar que em determinado lugar queira se instalar o concílio. Vocês daqui vão? Vão. Tem essa coisa? Porque a prática é essa, porque assim, chegou em São Paulo, né? O primeiro lugar que aconteceu foi no interior de São Paulo, em Valinhos, na Semana Santa de 62. Depois, o segundo lugar no Brasil foi aqui em Belém. Então, já depois, assim, de muitos cursos realizados, as equipes iam daqui, iam para o interior, iam para o interior do Amazonas, Parintins, Manaus, a cidade de Manaus, as cidades próximas a Manaus, Macapá, o interior de Goiás, que hoje corresponde ao estado de Palmas. Então, os cursilistas, homens e mulheres, iam daqui para fazer cursilho nesses lugares. Poxa, que legal. Quer dizer, dá uma assistência toda. E a atribuição do Grupo Executivo Regional, isso, está sempre acompanhando, não é? Para que seja realmente, que se coloque realmente o carisma do movimento em ação. Muito bem. Bom, queria agradecer a Norma, por ter vindo aqui ao nosso programa, a Assunção, que está nos assistindo aqui no estúdio, ao Carlos, muito obrigado. Muito obrigado também. 30 segundos para as considerações finais. Norma, por favor. Em primeiro lugar, queremos agradecer novamente, eu vou dizer, a Dom Humberto, que tem dado sempre uma atenção muito especial pelo movimento. Estamos comemorando 50 anos, como eu disse, já aconteceu a missa na Assembleia e vamos estar na caminhada até o ano que vem. Muito bem. Nós só temos que agradecer a Deus, né? Porque servir a Deus é o dom mais precioso que Ele nos deu. Também agradeço ao espaço da TV Nazaré, desse nosso importantíssimo meio de comunicação da nossa Arquidiocese. O movimento de Cursilho está à disposição, como membro do GED, nós podemos dizer que ele está à disposição da Arquidiocese, dessa Igreja de Belém, que está em estado de missão para 2016. E estamos também à disposição das paróquias, dos párocos e para trabalhar com jovens também. Que hoje nós percebemos essa necessidade desse trabalho de evangelização aí nas escolas, nas faculdades e em todos os ambientes onde você consiga alcançar a juventude. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns. Muito obrigado. Estaremos aqui sempre com a janela aberta para você. Pois é, então ano que vem você está convidado e também todos os funcionários da Fundação Nazaré. E é você que nos acompanhou no programa de hoje. Obrigado pela audiência. Até a próxima segunda e mais um Janela Aberta. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau.